A gente começa falando da apreensão em Porto Feliz de uma carga de cigarros contrabandeados. Quem tem os detalhes pra gente é o Esdras Pereira. Olá Esdras, boa noite pra você. De onde vinha essa carga e o motorista foi preso, Esdras? Oi Basílio, muito boa noite pra você, pra todo mundo ligado na gente. Seja bem-vindo aqui ao nosso Noticidade. Esse caminhão com cigarros contrabandeados, ele estava seguindo para o Paraná e também, além disso, uma pessoa foi presa, né? Você bem disse aí no começo da nossa entrada. Houve uma operação, tudo aconteceu porque houve uma operação entre a Polícia Rodoviária e também a Receita Federal. Então, com essa operação, foram apreendidos 300 mil cigarros contrabandeados. Essa abordagem aconteceu no quilômetro 12 da SP 97 em Porto Feliz. Bom, além desses cigarros contrabandeados, o motorista que conduzia esse caminhão até o Paraná foi preso em flagrante também. Uma carga avaliada em quase um milhão e meio de reais e o caminhão avaliado em 120 mil reais. Além disso, também foi aplicada uma multa no valor de 600 mil reais, então. Pra gente encerrar essa participação aqui, números que chamam a atenção, resolvi trazer pro pessoal de casa poder acompanhar. Em 2021, desde o início do ano, 20 apreensões de caminhões no estado de São Paulo, nas rodovias paulistas, então. Com 8 milhões de maços de cigarros apreendidos, cigarros contrabandeados. E esses cigarros, no valor avaliado, de quase 40 milhões de reais. Então, a polícia e as autoridades fazendo esse trabalho aí, viu, Basílio? Esdras, obrigado pelas suas informações e parabéns aí à polícia e à Receita Federal também. Obrigado por assistir.